Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado por sua presença do outro lado. Mais um texto poético do grande Petrarca, ok? Em homenagem, em louvor à sua grande amada, Laura, aquela que nunca possuiu. Diz assim, Mas sou o último e as hostis flechas fatais do amor à paz de mim vão apartando. De um sol a outro e de um a outra sombra, Os caminhos eu levo de vencida da crua morte que se chama vida. Mas que o meu mal, o seu erro, me assombra. Aqui é piedade viva e meu socorro não vem salvar-me do fogo em que morro. Petrarca para vocês. Valeu, tchau, tchau. Bye, bye.